O anúncio foi feito pelo governador no Palácio dos Bandeirantes durante a tradicional coletiva de imprensa. Idosos com 75 e 76 anos poderão ser imunizados a partir do dia 15 de março. Em todo o estado de São Paulo, são cerca de 420 mil pessoas nessas duas faixas etárias que poderão receber a vacina em primeira dose em todos os 645 municípios paulistas. Vamos conferir o que disse o governador. E aproveito para pedir a essas pessoas, seus netos, seus filhos, seus amigos, que por favor evitem a concentração na manhã do dia 15 de março para que não tenhamos filas e o desconforto na vacinação nos drive-thrus, seja na capital de São Paulo ou em outras localidades. A vacinação seguirá normalmente das 8 da manhã às 5 da tarde. Eu sei que a ansiedade é grande e que a razão, o motivo e a vontade de viver é ainda maior. Mas para evitar desconforto, utilizem o horário da tarde, utilizem os dias 16 e 17 para que possam fazer essa vacinação sem desconforto para as pessoas de 75 e 76 anos de idade. E façam o cadastro prévio no vacine já da Secretaria da Saúde do estado de São Paulo. Leva menos de 60 segundos. Vale lembrar que a imunização em São Paulo começou no dia 17 de janeiro. Até o início da tarde desta segunda, 2.450.584 pessoas já haviam recebido a primeira dose e outras 845.821 completaram o ciclo vacinal com a segunda dose, totalizando então 3.296.405 vacinações em todo o estado. Os públicos vacinados até o momento são profissionais de saúde, pessoas com mais de 60 anos ou então mais de 18 anos com deficiência que vivem em instituições de longa permanência, além, é claro, de idosos a partir de 77 anos. Como disse o governador, o cadastro no site VacinaJá não é obrigatório, mas economiza até 90% na hora do atendimento. O endereço eletrônico é vacinajá.sp.gov.br.